E aí, mano? Friozinho de 5 graus agora pouco. Friaca do caralho. Grama congelada. Olha isso. Depois dessa madrugada geladaça, o rolê já começa com essa vista insana da Serra Fina. Esse rolê é a travessia do Morro do Couto até as prateleiras no Parque Nacional do Itatiaia. Eu e meu pai curti muito viajar junto, fazer trilha pro meio do mato. Esse daí a gente fez com a Ok Aventura. Esse é o Caio, nosso guia, gente finíssima. Do nada, velho. Quase foi com Deus. Esse tipo de rolê a galera chama de escalaminhada. Umas partes tu vai estar andando, outras tu já vai ter que usar mais suas mãos, dar uma escalada. Mas é bem de boa e a vista é surreal. O celular não consegue captar as ideias do que é esse lugar. Aí a gente já tava se enfiando mais nas pedras pra chegar lá no topo do Morro do Couto. Então eu já tava tendo que usar mais as mãos. Então eu guardei o celular e só peguei de novo lá em cima. Estamos no alto do Morro do Couto. Agarrando nas pedras, confiando no tênis. Ele é meio desequilibrado, ele é meio besta pra essas coisas. E já pega esse cafezinho na montanha e já partimos pra descer. Que tinha mais umas 5 horas andando. Esse rolê deu no total umas 7 horas e meia de trilha. Mas a gente fica tão impressionado com as montanhas que nem vê o tempo passar. Aí a gente tava fazendo mais uma pausa pra um lanchinho. E lógico, sempre leva todo o lixo embora. E logo a gente chegou nas prateleiras. Que era o nosso destino final na travessia. Aí eu tô mostrando o Morro do Couto lá onde a gente começou. E nisso uma van tá esperando a gente nesse destino final. Pra levar de volta lá pro estacionamento. E de verdade, família, parece que a imagem dessas montanhas não vai sumir nunca da minha cabeça.